Fala aí, eu sou o Daniel Branco e hoje eu vou falar de um marco para a produção musical independente do Brasil. Feito em casa de Antônio Adolfo é o escolhido de hoje da discoteca básica do Azufa. Requisitado pianista e arranjador, o Antônio Adolfo já tinha trabalhado com nomes como Tim Maia e Elis Regina antes de ficar nacionalmente famoso como compositor. Foi ele que escreveu os hits BR3, Sucesso na voz do Tony Tornado, e Samarina, na voz do Wilson Simonal. Após estudar a harmonia e a orquestração nos Estados Unidos e na França, Antônio Adolfo voltou para o Brasil em 1977 pensando em lançar seu primeiro disco, mas as gravadoras achavam sua sonoridade muito pouco comercial. Foi aí que ele resolveu agir por conta própria, vendeu o carro e um órgão ramo onde ele tinha e foi para o estúdio. Bom, com o álbum já pronto, Antônio Adolfo criou ainda seu próprio selo, chamado Artesanal, com Z, e a fim de confeccionar capas de uma maneira original e econômica, utilizou envelopes de cartolina crua e dois carimbos, um com o nome dele e outro com o nome do disco, feito em casa. Todas as cópias foram carimbadas por ele próprio e não tinham padrão, às vezes rolavam várias carimbadas, às vezes poucas. A distribuição do disco foi extremamente alternativa para a época, através de mala direta, reembolso postal, venda no local dos shows ou então em pontos como faculdades, escolas, praças, desmistificando totalmente a ideia de que disco se vende unicamente em loja. Aliás, nos idos de 1977 era extremamente difícil encontrar música alternativa para vender, já que as lojas convencionais se interessavam só pelo que estava no mainstream, ou o pop do pop do pop que rolava nas novelas. Junto dos discos da fase irracional do Tim Maia, renegados pelo próprio pouco tempo depois, Feito em Casa é pioneiro na produção independente no Brasil. Embora não se saiba quantos discos foram prensados inicialmente, estima-se que 20 mil cópias do álbum foram vendidas ao todo. Bom, chega de falar e vamos ouvir. Essa que está rolando aqui é a faixa título Feito em Casa, uma das oito músicas instrumentais das 11 desse disco, que mistura jazz, funk, soul e brasilidades. Entra lá no nosso site, dá um joinha no vídeo no YouTube também e curta as nossas redes. Até a semana que vem.